Mizumori Kaori, a estrela número 1 do Japão em dois shows no Brasil. Dia 12 de agosto, às 15h19h30, no IMB. Convites e reservas, Nikkei Palace Hotel, 2238-7344. Realização M-Iqueta, apoio Sompos Seguros, você sempre bem com Sompos Seguros. Grupo Daiwa, Previdência Social e Aposentadoria no Japão. Tatelo, doces, salcados e bebidas no atacado e varejo. Sushi e sal, as cores e sabores da verdadeira culinária japonesa. Promoção, Rádio e TV Nikkei. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto